Aê, aê, rá, Robinho, destaque na voz Esse cidadão hoje é azul, Karenê Daí eu do beco, né, pai E o Paulo e o oficial, tá ligado, né? Foi que foi várias pentadas, naquela noite passada Ela tá com saudade, me ligou de madrugada Querendo fazer um amor, disse que hoje tá na mão Ela quer sentar gostoso numa louca da quebrada Ela quer sentar gostoso numa louca da quebrada Toma sua safada, toma, toma sua safada Fica de quatro na polícia, que o pai taca pirocada Toma sua safada, toma, toma sua safada Fica de quatro, faz a posição, que o pai taca pirocada Toma, 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 toma essa safada Pro brasileiro, a bitch, ela vai dar uma revelada Toma, 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 toma essa safada Fica de quatro na posição, que o pai taca pirocada O pai taca, 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 pirocada Pirocada, pirocada, o pataca pirocada Toma, toma sua safada, toma, toma sua safada Fica de quatro na posição que o pataca pirocada Mas vem no beat Mais uma pro Brasil, tá ligado, né? Explodiu, explodiu Fala comigo, nega, eu sou Zeus O Deus do trovão Chama, chama E foi várias pentada naquela noite passada Ela tá com saudade, me ligam de madrugada Querendo fazer uma morde, se cogitar na mala Ela, ela quer sentar gostoso numa louca da quebrada Ela quer sentar gostoso numa louca da quebrada Toma sua safada, toma, toma sua safada Fica de quatro na posição que o pataca pirocada Toma sua safada, toma, toma sua safada Fica de quatro na posição que o pataca pirocada Toma, 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 toma sua safada Pro brasileiro, bitch, ela vai dar uma revelada Toma, 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 toma sua safada Fica de 4 na posição que o pai taca pirocada O pai taca, 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 pirocada Pirocada, pirocada, o pai taca pirocada Toma, toma sua safada, toma, toma sua safada Fica de 4 na posição que o pai taca pirocada Oi DJ Juan, tá brabo demais, é moleque